A nossa convidada de hoje já foi VJ da MTV, apresentadora, comentarista de futebol, subprefeita e candidata à prefeitura da cidade. Exatamente, ela também já foi vereadora da cidade de São Paulo e atualmente ocupa o cargo de secretária municipal de direitos humanos e cidadania. SampaCast de hoje recebe Soninha Francine. Então essa é a minha história, num bairro tradicional, com avós conservadores, meu avô era um português, dono de padaria, no centro de Santana, e uma mãe feminista, e um colégio de freiras, contestador. Então eu gostei de cinema, dessa parte do entorno, sabe? Câmera, som, continuidade, assistente de direção. Eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de cinema, gostei, sabia que eu não ia viver de cinema, isso nunca foi uma ilusão. E aí assim, putz, e agora? Soninha. Por quê? Dois motivos. Eu tava sempre lá, eu morava na bagaça, eu chegava de manhã e saía de madrugada. Então eu tava sempre disponível pra qualquer coisa, tipo, a fita amassou, tá bom, vem cá, eu tenho a outra versão aqui. Eu vivia quebrando galho de tudo. E eu acabei fazendo parte da equipe fixa de comentaristas da ESPN. E no fim, quando eu saí da MTV, eu continuei, eu acabei ficando 10 anos na ESPN. Ou seja, quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem. E tudo bem, deu certo. Eu voltei pro esporte. E nessas, um repórter nosso estava cobrindo, sabe, depois do treino, e viu que o jogador do Brasil, já não tenho certeza qual, ó, venha, mas que ele ia ser cortado. E isso foi visto assim, sabe, no cantinho ali da cena. E a ESPN deu essa notícia em primeira mão, o famoso furo. E aí, depois, numa outra ocasião, um motoboy tava lá esperando liberarem o diacho da fita, né, e diz que os caras na redação falam assim, como eles conseguem? Que absurdo! Uma equipe desse tamanho! E aí a capa foi totalmente sensacionalista. A discussão era super cuidadosa, sabe, pisando em ovos, assim, exatamente porque era um tema difícil. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha de um... Estragou tudo, cara, estragou o debate, estragou o meu emprego, porque a cultura falou, não, nós não podemos ter alguém que incentiva os jovens a fumar. Eu falei, não, não tem incentivo nenhum, pelo amor de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Daniel Monteiro, esse é o SampaCast. O podcast oficial da Rede Câmara São Paulo ao meu lado, minha sempre parceira, Carol Câmara, tudo bom, Carol? Olá, Dan, olá, São Paulo, olá, Brasil, tudo certo por aqui? Olá, secretária Soninha Francine, seja muito bem-vinda ao SampaCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz de estar aqui, amando, amando esse cenário. É bem, Sampa, parabéns. Obrigado, obrigado. E secretária, vereadora, Soninha, como que a gente... Secretária. Secretária, tem uma história do protocolo do legislativo, né, que uma vez tendo mandato, você pode ser sempre identificado pelo mandato. Então, a gente vem aqui na Câmara, né, para sempre virar... Eu falei, não, gente, para sempre não, cara, pelo amor de Deus. Eu queria ter sido de novo, mas para sempre não. Legal, então, secretária, hoje, por enquanto, essa primeira parte da conversa, até para os nossos ouvintes, espectadores, começaram a se ambientar. Quem que é a Soninha? Onde a Soninha nasceu? Como que foi a Soninha? Essa relação de infância com a cidade de São Paulo? Eu sou da gloriosa Zona Norte, de pai, de mãe. Eu morei em Santana quase a vida inteira. Não, mentira, não foi quase a vida inteira. Que como eu voltei agora a morar em Santana, então dá essa sensação, sabe? Mas a minha mãe estudou no Colégio Santana, a minha avó estudou no Colégio Santana, minhas filhas no Colégio Santana, que era um colégio de freiras, tradicional no sentido de ter muitos anos de existência, imagina, para a minha avó ter estudado lá. Mas, ao mesmo tempo, um colégio muito progressista. Então, eu estudei numa escola que sempre incentivou o pensamento crítico, a reflexão sobre as questões sexuais. Eu ia dizer sociais, mas sexuais, inclusive. Eu estudei num colégio de freiras, que nos anos 70 discutia métodos contraceptivos no colégio. Ensinava como conhecer o próprio corpo, identificar o próprio ciclo. Então, essa é a minha história. Num bairro tradicional, com avós conservadores. Meu avô era um português, dono de padaria, no centro de Santana, e uma mãe feminista, e um colégio de freiras, contestador. Então, fui muito feliz. Eu era feliz e eu sabia, cara. Eu morei, cresci numa rua sem saída, que era o quintal da gente, sabe? As casas eram todas pequenininhas, mas a vila era o nosso quintal. O que era muito mais legal do que se cada um tivesse o seu, sabe? Então, a gente jogava bola, queimada era o esporte oficial, da rua Conselheiro Pedro Luiz, número 293. E a gente tinha as nossas fases, assim. E eu fazia parte de quem ajudava a inventar as coisas, sabe? Tipo, vamos brincar de teatro. Aí a gente ia atrás. Vai lá, pega um varal, pega uma cortina, vamos fazer o cenário. Então, às vezes, as pessoas da minha idade, né? As outras crianças, assim, ai, que saco, eu tenho que ir para a escola. Eu falo, cara, quando a gente for adulto, a gente vai lembrar disso com uma saudade. Uma ideia meio esquisita para as outras crianças, mas eu tinha total consciência disso. E, secretária, você falou que morou em Santana, voltou para Santana. Quais são as diferenças do bairro, né? Que você morou ali na juventude, para o bairro hoje? O que mudou? O que ainda precisa mudar naquela região? Ela teve, como muitas partes da cidade, o tal do crescimento desordenado. Mas não um crescimento espontâneo, como nas franjas da cidade, em que tem a autoconstrução, as pessoas vão ocupando o que tiver disponível. Mas em Santana, não. Foi um... Não chega a ser planejado, mas foi permitido. Foi considerado um avanço para o bairro a superverticalização. Então, alguns lugares ainda preservam aquelas características de bairro. Que são casinhas que os vizinhos se conhecem, que a dona da loja de armarinho conhece as freguesas pelo nome. Então, ainda preservam um pouco disso, que eu acho maravilhoso, acho um valor cultural de alguns lugares, mas muitos perderam isso, como está acontecendo agora na Zona Oeste, de você substituir um quarteirão de casinhas por um edifício enorme. O resultado disso foi um impacto medonho no trânsito de Santana. Porque Santana é a porta de acesso para eu mandar aqui, para Santa Terezinha, para o Imerim. Então, calha da casa da minha mãe ser num desses acessos. Uma ladeira que leva ao que vem depois. Então, o trânsito de Santana é muito ruim. A Avenida Brasleme, que é uma das mais conhecidas de Santana, ela não tem hora para estar congestionada. Sair de carro de Santana de manhã é um terror, seja via Brasleme, seja via Avenida Tiradentes, que vem aqui na direção do centro. O bom, e que nem todo mundo aproveita, é o metrô. Então, para sair de carro de Santana é pavoroso, mas você tem a opção metrô. E mesmo que nos horários de pico seja desconfortável, claro, eu não venho sentada. Eu não sei se eu venho de pé, eu gostaria de sentar. Mas ainda assim, é muito mais rápido, mais rápido, do que sentada no carro e passando raiva, sabe? Então, ter esse crescimento de Santana que é uma pena, por descaracterizar o bairro, por elevar o preço do metro quadrado, sabe? Então, quem mora em Santana há décadas, como é o caso da minha mãe, das pessoas mais velhas do bairro, hoje paga o IPTU desproporcional. Porque o metro quadrado valorizou muito. E aí você tem aqueles... A casa da minha avó, que é onde eu moro com a minha mãe, é um quintalzão, sabe? Mato. Planta. Minha avó me mataria de falar mato. Mas é isso. O IPTU é caro para uma casa que não tem esse valor todo. Não é um edifício com super condomínio. Então, é uma pena esse desequilíbrio que o progresso trouxe para o bairro de Santana. Mas é muito legal ter ainda esse comércio de rua armarinho, sabe? Sim. A loja onde você vai comprar lã há décadas. É muito legal. Então, ainda tem essa dicotomia dentro do bar. Ainda dá para coexistir ainda, apesar do trânsito. Apesar do problema do trânsito. Dá. Ainda tem essas relações antigas de vizinhança. E não só as antigas, tipo as pessoas mais velhas que estão nos deixando. Mas ainda os filhos e os netos, sabe? Ainda se comunicam, assim. Ainda tem essa relação de vizinhança mesmo. E as crianças ainda conseguem brincar lá na vila? Ainda tem isso? Porque a gente cresceu brincando na rua. Coisa que não dá para fazer hoje em dia. Mas na vila, acho que ainda dá, né? Dá, mas a vila foi fechada com um portão. Então, não que isso impeça as crianças de brincar, mas isso é um reflexo das pessoas cada vez mais para dentro do que para fora. A galera não brinca de mãe da rua. Nem sabe brincar. Não sabe pular elástico. Sabe? Não estende uma corda de um lado para o outro da vila para jogar vôlei. Então, perdeu-se, né? Não é só porque a rua já não é mais a mesma. Mesmo onde você teria total condição de brincar na rua, a molecada nem sabe mais o que é ralar o joelho. Estourar a tampa do dedão no paralelepípedo. É tudo tecnologia agora, né? Videogame, celular. É, acho que elas não chegam, não têm nem a chance de saber. Porque quando você tem uma chance de brincar, de brincadeira antiga, cara, vem de dentro, assim. As crianças se interessam. Outro dia eu estava num evento do colégio das minhas netas. E aí estava, cada um ali com o seu joguinho, tudo. E aí eu comecei a pular amarelinha com a Isadora. Tem quatro anos. Aí começa a colar, sabe? Começam a ver como é que é esse negócio. Amarelinha. Estava lá pintada. Estava lá pintada. Mas até amarelinha tem um desafio, sabe? Tem o equilíbrio, tem acertar o errar pé. Bobeira. Mas as crianças em volta começaram a... Tipo assim, eu também consigo. E daqui a pouco tinha uma fila para jogar amarelinha. Então, me lembro uma frase que eu sempre uso da Tatiana Belin, que é uma escritora infantil, viveu 80 anos, super referência. Uma vez numa entrevista perguntaram para ela assim, ah, hoje em dia, tecnologia, como é que a gente faz as crianças lerem? Aí ela falou, a gente não faz, a gente deixa. Espalha livro para tudo quanto é lado, você vai ver como elas vão pegar. Então, é um pouco por aí, né? É um pouco a responsabilidade nossa que sabe de outras coisas legais que as atuais gerações nem sabem de proporcionar isso, né? Eu vou até falar do meu filho. Essa questão da leitura, eu leio para ele desde que ele nasceu e ele criou esse hábito sozinho. Então... Ele tem muitos livros, ele pega todo dia à noite, mamãe, quantos livros você pode ler hoje? Porque a gente, de certa forma, incentivou lendo desde bebezinho e ele viu que a gente lê, viu que tem livro em casa, ele pede para comprar livro, eu acho tão legal isso. É, toma gosto, fácil, é isso, você não está convencendo a criança, assim, vem cacenta aqui que agora você vai pegar gosto por ler. Não, cara, e os livros infantis, eles são fascinantes, né? Eles têm essa preocupação, não sei se preocupação é a palavra certa, mas eles são feitos para serem atraentes, né? Então, começa por aí, naturalmente, a criança vai desapegando do livro pop-up, três dimensões, para aí, assim, faz parte também, né, do crescimento, para não querer mais texto curto e letra grande, mas se envolver mais em coisas mais longas. Eu, na minha casa, cara, a gente foi muito estimulado a ler, não só porque minha mãe também vivia enfiada em livro, o almoço na minha casa era assim, copo apoiando o livro. E eu achava que isso era o normal de todo mundo. Aí a gente ia almoçar na casa de alguém e põe o copo, assim, e começava, minha mãe, hum, hum, e muito gibi, cara, era uma coisa que tinha até preconceito contra, assim, né, uma coisa até da intelectualidade, Walt Disney, imperialista, minha mãe feminista não tinha esse problema. Então, a gente tinha pilhas de gibi, aí começa, né, você vai de Pato Donald, de Mônica, Asterix, e Tintin, e vai conhecendo outras coisas, mesmo da linguagem em quadrinhos, né, e vai tomando gosto. O quadrinho que a minha relação comeu, porque essa coisa de desenhar, de largar lápis espalhado pela casa, e se vira, não, parei de pinta, chão, 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 você lava, não tem problema, sabe, mas você não pode a criatividade, o meu foi nessa. Você é muito comunicadora, a gente já tá aqui conversando, indo embora do roteiro, né, secretária, e dá pra ver, foi por isso que você foi atrás do cinema, a formação em cinema, como é que foi? Eu fui atrás do cinema porque tudo mais deu errado. A minha paixão predominante, assim, eu gostava de tudo, eu gostava de tudo, de biologia, eu era boa aluna, mas o dia mais feliz da semana era o que tinha educação física, aí quando eu me dei conta que eu podia fazer isso como modo de vida, sabe, caraca, tipo, o que que eu vou fazer, eu adoro geografia, não, eu vou fazer educação física, e vou dar aula de educação física, especialmente pra quem não gosta de educação física, porque não sabe o que tá perdendo, sabe, lembrar que tem uma educação física pra cada pessoa, não precisa ser o pesadelo de alguns, então eu ia fazer educação física, dar aula, de preferência trabalhar com alguma equipe de basquete também, porque basquete era o meu esporte, assim, do coração, até hoje, eu passo do lado de uma quadra de basquete, eu ouço tênis fazendo, você sabe, eu tenho barulhinho de tênis, eu, ai, me dá uma saudade, assim, mas eu sabia que ser jogadora de basquete não era uma possibilidade para a vida, mas quem sabe eu poderia ser auxiliar técnica de um time, preparadora física, então estar nesse ambiente do esporte já me faria muito feliz, aí eu engravidei no terceiro colegial, e os planos da faculdade ficaram para depois, e depois, essa seria a primeira faculdade, depois eu ia fazer nutrição, depois eu ia fazer biblioteconomia, eu tinha vários planos, e a educação física não rolou, tive a primeira filha, depois tive a segunda filha, educação física na USP, que era o único lugar onde eu poderia cursar, porque pagar uma faculdade particular era totalmente fora de cogitação, o curso era em período integral, então não dava para conciliar período integral com cuidar da filha e com trabalhar, não sobrava espaço nenhum, eu acabei desistindo da educação física, fui para o outro lado que eu também amava, que era das artes, então comecei, eu fazia teatro na cultura inglesa, eu dei aula na cultura há um tempo, e a minha vida também na cultura foi muito importante, significativa, principalmente por causa do teatro, a cultura tinha essa vida intensa, sabe, grandes musicais, competição de teatro entre as filiais, então eu amava muito isso também, eu falei, cara, vou fazer teatro, entrei para uma companhia, um grupo amador, cara, é isso, esse grupo vai se profissionalizar, falou então, essa experiência eu realmente tive, que eu podia viver de teatro, sem condição, cara, todo mundo se ralava de trabalhar, chegou uma hora que você não conseguia mais ir no ensaio, porque precisava, sei lá, fazer uma entrega, tinha um garoto que era office boy, entendeu, então o teatro também não se tornou um meio de vida, mas por causa do grupo de teatro eu trabalhei num filme de alunos de cinema da escola de comunicações e artes da USP, aí quando eu participei de uma filmagem eu falei, cara, é isso, e no teatro eu já gostava de fazer iluminação, eu fui responsável pela iluminação de várias peças, eu gostava de escrever também, eu era autora de algumas peças infantis que a gente apresentava lá nos festivais, então eu gostei de cinema, dessa parte do entorno, sabe, câmera, som, continuidade, assistente de direção, eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de cinema, gostei, sabia que eu não ia viver de cinema, isso nunca foi uma ilusão, eu sabia que eu ia ter que fazer outra coisa para sustentar o cinema, porque era isso que as pessoas faziam, você queria fazer um filme, você não ia ser diretor contratado ou roteirista, você ia ser o produtor do filme, você ia ter que viabilizar os recursos, as doações, os patrocínios, então eu entrei sabendo disso, continuei dando aula, continuei fazendo meus outros bicos, e aí me convidaram para trabalhar na MTV, que eu não queria, quem faz cinema, é assim, televisão, publicidade, tem um certo preconceito, certo, garantido, porque é, a gente queria criar de maneira independente, sabe, cinema autoral, e aí televisão, sabe, mas veja bem, eu não podia ficar esnobando emprego, né, e aí eu aceitei a MTV porque era um emprego, e acabei tomando gosto, assim, a circunstância muito especial é que quase todo mundo ali era iniciante, você tinha meia dúzia que literalmente de pessoas que já tinham trabalhado com televisão ou com publicidade ou com jornalismo, todas as outras eram estudantes ou eram recém-formadas, mas a maioria era estudante mesmo de jornalismo, de cinema, de rádio e TV, então a gente estava num lugar inventando uma televisão, embora ela viesse com um formato, né, era uma franquia praticamente, mas a gente queria ver como é que era a MTV no Brasil e tinha conflitos com a matriz, inclusive, sabe, quando a gente começou a fazer o programa com os raps brasileiros e aí eles não tinham nada gravado, eles não tinham videoclipe, eles não tinham disco, é claro que não, então a gente pegava um estúdio que não era feito para isso, que tinha microfone para entrevista, não para apresentação musical, e dava um jeito lá e põe um microfone na, sabe, na vitrola, dava um jeito de captar aquele grupo de rap se apresentando no estúdio da MTV, nossa, e assim, o padrão de qualidade, não, mas esse áudio, não, mas isso está horrível, e olha, os caras falam tudo errado, aí a gente fala assim, você já viu como fala inglês um rapper dos Estados Unidos? É o inglês deles, é o inglês do Bronx, não é o inglês culto de Manhattan, sabe? Então tinha umas resistências, assim, e a gente era uma galera, todo mundo muito novo e disposto a desafiar, então a gente foi, na visão deles, deturpando a MTV, a gente foi fazendo uma MTV contestadora, sabe, irreverente, insolente, muitas vezes, mas não insolente como da cultura pop, que também isso, mas um outro tipo de insolência, sabe, de contestar até o que para a MTV seria aceitável, então, pô, é de isso compreender que eu comecei a gostar, né, de trabalhar em televisão, depois veio a ESPN por força das circunstâncias, porque eu fiz um programa na MTV de futebol numa emergência, não tinha, os apresentadores não puderam ir, por causa de um conflito de patrocinadores, eles eram convidados, eles não eram trabalhadores da MTV, então eles eram convidados, aí o patrocinador deles não batia com o patrocinador do programa, e eles foram obrigados a desistir, eles queriam fazer, mas não podiam, e aí assim, putz, e agora? Soninha, por quê? Dois motivos, eu estava sempre lá, eu morava na bagaça, eu chegava de manhã e saía de madrugada, então eu estava sempre disponível para qualquer coisa, tipo, a fita amassou, tá bom, vem cá, eu tenho a outra versão aqui, eu vivia quebrando galho de tudo, e adorava isso, na verdade, conhecer todas as coisas de todos os andares, sabe? E eu era do futebol, eu era da galera que às vezes, vamos no sítio do Nelson, sábado, vai ter futebol, vai ter churrasco, quem leva cerveja? E eu ia lá, eu jogava futebol, e eu narrava, eu jogava narrando, e aí numa emergência, eles precisaram de mim, e eu fui, e aí por causa desse programa que eu fiz só para tapar um buraco, eu fui convidada para participar de um programa na ESPN Brasil, sabe quando você chama alguém que não é do ramo? Tipo, um escritor, um cantor, e uma VJ da MTV, e aí eu fui, e eu amei ter participado, e eles acharam legal também, aí me convidaram outra vez, e outra vez, e eu acabei fazendo parte da equipe fixa de comentaristas da ESPN, e no fim, quando eu saí da MTV, eu continuei, eu acabei ficando 10 anos na ESPN, ou seja, quase tudo que eu queria deu errado, e tudo bem, e tudo bem, eu voltei para o esporte, eu voltei para o esporte, sem ter planejado, a vida mesmo foi caminhando, foi te levando, eu digo sempre isso para as pessoas, a gente, a Secretaria de Direitos Humanos trabalha muito, crianças, adolescentes, jovens, mulheres, e especialmente nas atividades para a juventude, que são muitas, quando eu tenho oportunidade, eu conto a minha história, quase tudo que eu queria deu errado e tudo bem, porque naquele público que a gente está atendendo, super vulnerável, super lascado, super sem grana, desanimado, sem perspectiva, meninas grávidas, meninas adolescentes, com filhos pequenos, e falo, cara, eu já tive 19 anos, e achei que a minha vida adulta não tinha mais nenhuma perspectiva que não fosse continuar ralando de trabalhar, cuidando das minhas filhas, sem dormir, eu achava, eu tinha certeza, 19 anos, falei, bom, gente, é isso, esquece o resto, é isso que me resta, e no fim não foi, e não porque eu comecei a realizar todos os meus sonhos, não, eu fui fazendo o que eu podia ou o que eu precisava fazer, então, deu tudo errado, e não, tudo errado, não deu, muita coisa, mas... deu certo, foi para a MTV e a ESPN, duas emissoras que marcaram gerações, que todo mundo queria estar ali, quem não assistia a MTV queria ser um VJ da MTV, por exemplo, quem não queria trabalhar na ESPN, que gostava de futebol, e trabalhar num programa, que aquilo lá, é o que você falou, a MTV chegou e mudou muito, e de certa forma, a ESPN também, então assim... Também tinha essa coisa da ESPN Brasil, era bem diferente da ESPN, da matriz, da corporate. Não, foi revolucionária também. E porque tinha um diretor, super também, contestador, maluco desafiador, que era o Zé Trajano, que fazia questão, essas duas coisas também me fizeram gostar de trabalhar, tanto na MTV quanto na ESPN, eram emissoras, eram canais contestadores, a MTV de muitas coisas, e a ESPN do establishment do esporte, então era um canal de esporte, que contestava, questionava, criticava o Clube dos Treze, a CBF, a FIFA, a Federação Brasileira de Atletismo, sabe? Tudo, os patrocinadores, a gente era bastante de oposição ao status quo do esporte, principalmente do esporte profissional, principalmente do futebol masculino, que era o que dominava, né? Então isso também trazia problemas para a ESPN Brasil, também o Trajano era contestado, também era desafiado, mas ele era muito forte, ele tinha muito a coesão da equipe, com aquela mesma mentalidade crítica, sabe? Mas a gente tinha altas dificuldades por causa disso, então em 2002, a Globo pagou um baita dom ágil para ficar com os direitos exclusivos de transmissão da Copa da Coreia e Japão. Então, normalmente, o que você tinha? Um pool de emissoras, né? Elas se uniam, cada uma pagava uma cota ali, às vezes tinha uma preferência, não, tais jogos são meus, e esses são da Band, tinha um acordo, não era nem um acordo de cavalheiros, era um acordo comercial mesmo, mas nessa Copa de 2002, bastidores, hein? Na Copa de 2002, a Record ia fazer um lance para ficar com o monopólio da transmissão, com a exclusividade, é como fala, ia ficar com a exclusividade da transmissão. A Globo ficou apavorada com essa possibilidade, aí vamos dizer, o leilão de direitos de transmissão começava de 30 milhões, a Record ia dar 50, a Globo foi lá e deu 200, sabe? Para destruir, dizimar qualquer possibilidade, e aí também falou, dane-se, não tem pool nenhum, é tudo nosso, e acabou. E aí a ESPN também sofreu com isso, a gente jamais estaria no páreo por direitos de transmissão, mas o que acontece? Aí sim é um acordo bem de cavalheiros, as emissoras cedem imagem umas para as outras, é o básico, vai lá, marca d'água, entendeu? Mas é assim que funciona. E a Globo não queria ceder nada para ninguém, então a gente entrava ao vivo, do meio-dia às duas, os jogos tinham acabado de terminar, então a gente tinha assistido a madrugada inteira, sabia tudo o que tinha acontecido, mas a Globo só liberava as imagens dos gols, e lá para uma e meia da tarde. Então a gente tinha uma hora e meia de programa para ficar discutindo com mímica, com gesto, sabe aquela hora, aquele lance e tal? A gente não tinha uma mísera imagem da Copa, e eles faziam de propósito, o nosso motoboy, porque era assim, leva a fita, não tinha transmite a imagem, então ia o motoboy lá, e ficava lá tomando uma canseira, deliberadamente, para os caras prepararem as fitas para mandar para a gente com os MM, os melhores momentos. E aí só quando vinha a fita, a gente ia assistir o que era, e assim, eram só os gols. Você tinha tido um super lance polêmico, de falta, de pênalti, de qualquer coisa, de impedimento, nada! Eles só mandavam os gols e enrolavam a gente uma hora e meia, até mandar o diacho da fita. Então uma coisa de louco, a gente era uma TV desse tamanho, a cabo, sinal fechado, mas incomodava. Essa coisa de desafiar, a FIFA, as confederações todas, os cartolas, isso causava um desconforto a esse ponto, de uma concorrência... Eu acho que até a liberdade dos comentaristas, apresentadores, coisa que na Globo a gente está começando a ver agora. Exato, exato, então tinha isso também, mas posso contar mais uma coisinha antes de cortar para o break? É que essa é bem divertida. A gente estava cobrindo a Copa, deixa eu lembrar, não foi a de 2002, a de 2006. Aí a ESPN conseguiu participar do pool junto com a ESPN gringa, sei lá o quê, já era da Disney, eu sei que conseguiu, e teve o direito de transmissão dos jogos da Copa de 2006, e de enviar equipes a campo, repórter, narrador, comentarista, tudo. E eu participei da Copa de 2006, mas assim, nós éramos 30, e as outras emissões tinham 300, tinha 3 mil pessoas, sabe? A Sport TV, uma equipe 10 vezes maior que a nossa. Mas o que acontece? Como são 30, todo mundo tinha que estar em todos os lugares. Não tinha assim, olha, vai lá o câmera com um repórter, só para fazer umas imagens ali do treino. Não, a gente tinha que correr para cá, correr para lá e fazer tudo. E nessas, um repórter nosso estava cobrindo, sabe, depois do treino, e viu que o jogador do Brasil, já não tenho certeza qual, ó, venha, mas que ele ia ser cortado. E isso foi visto assim, sabe, no cantinho ali da cena. E a ESPN deu essa notícia em primeira mão, o famoso furo. Depois, numa outra ocasião, um motoboy estava lá esperando liberarem o diacho da fita, né, e diz que os caras na redação falam assim, como eles conseguem? Que absurdo! Uma equipe desse tamanho! Mas tinha um pouco isso, era com amor, paixão, dedicação louca e quatro horas de sono por noite. Mas a gente fazia aquilo, não só porque éramos profissionais contratados, mas com engajamento, sabe? Era amor e era militância. Então a gente ia se, incomodava. Acho que eu vou fazer só mais uma perguntinha dessa sua fase, né, dessa sua fase de televisão. Então, você também foi convidada pela cultura, né? Trabalhava com jovem na ESPN, trabalhava com jovem na MTV, aí foi convidada pela cultura para apresentar o programa RG que era voltado para os jovens. Queria que você contasse um pouquinho desse período. A cultura, nessa época, eu já estava meio cansada da MTV, porque tendo feito de tudo na MTV, que era o que eu achava mais legal, fazer de tudo, dirigir, ser assistente de produção, coordenar, apresentar. Eu, naquela época, estava fazendo só o Barraco MTV, que era um programa de debate que eu tinha ajudado a inventar. E eu achava mais legal uma pessoa que fizesse o debate sobre arcabouço fiscal e também apresentasse videoclipe e cobrisse festival. Eu achava que isso era um recado importante para se dar, inclusive. Não são mundos separados. A MTV, naquela época, concluiu exatamente o contrário. Não, quem fala de arcabouço fiscal não pode ir lá. Eu achei isso uma bobagem. Me deu uma broxada, sabe? Eu que trabalhava para caramba, estava com um programa ao vivo de uma hora por semana, mesmo com toda a produção, toda a discussão. Era muito pouco. Aí a cultura me chamou para dizer assim, a gente gosta desse monte de coisa que você faz. Porque você fala de esporte, você fala de arcabouço fiscal e fala do Charlie Brown Jr. E a cultura tem uma baita programação infantil reconhecida mundialmente, uma baita programação adulta. e a gente está sem programa para a faixa da juventude. Então, a gente queria que você viesse justamente para fazer esse monte de coisas diferentes num programa diário ao vivo. Aí eu fui. Tipo, demais, cara. Então, a gente desenvolveu. Algumas pessoas da MTV foram comigo. A gente desenvolveu esse programa todo misturado, que foi chamado de RG, porque é o Registro Geral, Identidade e tal. E era muito interessante. Interessante, inclusive, porque a gente começou a atingir um público que a gente não esperava, que era idosas. As mulheres que estavam em casa e não viam a menor graça em programa de receita, de fofoca, de tudo, assistiam o RG, cara. A gente tinha o retorno, fax, fax, e-mail e telefonemas. E eram muitas mulheres, principalmente, com mais de 60 anos, e que gostavam do RG. Apesar de ter o Charlie Brown Jr. se apresentando, mas as discussões, sabe? A gente entrou no ar ao vivo logo depois do 11 de setembro. O programa tinha uma hora, teve duas horas de duração ao vivo, chamando especialistas. Então, tinha essas ocasiões mesmo. A gente não queria... Porque é um programa para jovem, só vamos falar de coisas legais. Não, as outras coisas também são muito interessantes. E aí eu dei entrevista para a revista Época, que queria questionar os impactos na sociedade, do fato do uso da venda de maconha ser crime, e para isso quis conversar com algumas pessoas que contrariassem um pouco o estereótipo do maconheiro doidão, fora da sociedade. E aí falou com uma médica neurologista, falou com um empresário, falou com um monte de gente e falou comigo. Soube que eu usava maconha e perguntou se topa falar sobre isso. Eu falei, olha, nos nossos debates na MTV, eu sempre quis que alguém falasse, olha, eu uso maconha. E só quem vende maconha é o crime organizado, mas o crime organizado faz mais mal para o mundo do que a maconha faz para mim. Era esse o teor da proposta que a revista Época estava fazendo. E eles ainda disseram, olha, sem sensacionalismo nenhum, a gente quer discutir esse assunto super delicado em outros termos. E eu falei, entendo e concordo, eu falo. E aí a capa foi totalmente sensacionalista. A discussão era super cuidadosa, sabe? Pisando em ovos, assim, exatamente porque era um tema difícil. Aí o editor achou que o legal da capa era me botar sorridente, falando, eu fumo maconha de um... Estragou tudo, cara. Estragou o debate, estragou o meu emprego, porque a cultura falou, não, nós não podemos ter alguém que incentiva os jovens a fumar. Eu falei, não, não tem incentivo nenhum, pelo amor de Deus. Bom, no fim, acabou desencadeando um debate. Até o fato de eu ter sido demitida. Porque aí começaram a me chamar para falar sobre isso. Cara, no Fantástico, no Fala Que Eu Te Escuto, numa emissora brasileira no Japão, para os decassegues lá. Então eu falei, durante 15 dias, falo de brincadeira, eu não fiz outra coisa. Aí a SPN me deu folga e falou, não, a sua vida está meio complicada agora, depois você volta. E eu fiquei uma semana inteira entrando ao vivo, falando por telefone, fazendo programas em estúdio para falar sobre o que eu quis dizer, afinal. Alguns lugares, sem nenhum respeito, querendo mesmo o sensacionalismo. Sou uma coelhinha mentirosa! Mas outros lugares, falando, pera, deixa eu entender. Mas você acha mesmo que seria uma ideia melhor se fosse descriminalizado? Aí as pessoas visivelmente discordavam, mas queriam discutir. Outras concordavam, mas não podiam dizer isso no ar. Então, de uma maneira, torta também, não deu certo, deu errado, mas dessa maneira meio torta, acabou contribuindo naquela época para começar a botar o assunto em debate em público. Porque antes, se ele era debatido, era só escondido, entre as pessoas. Na MTV, quando a gente põe esse assunto em pauta, ia lá um engenheiro que na redação ele falava para a gente, cara, eu chego em casa, eu podia tomar um copo de vinho, eu podia tomar um copo de uísque, mas se eu fizesse qualquer uma dessas coisas, estava tudo bem. Mas se eu fumar, eu estou sendo, eu estou contribuindo para uma indústria criminosa. Mas ele jamais diria isso na frente das câmeras. Então, assim, foi um escândalo que me persegue até hoje. A qualquer declaração minha que um determinado setor discorde, tipo, ah, o que a gente deve fazer na Cracolã? Ah, mas só podia ser essa maconheira retardada mesmo. O que ela está fazendo no governo? Então, ai, meu Deus. Mas, é o preço. É o preço de você aceitar dizer publicamente coisas que as pessoas normalmente não dizem exatamente porque vai trazer problemas para a vida delas. Então, que seja. Mas, você diz que ainda te persegue isso. o fato de ter pelo menos levantado o debate depois, apesar daquela capa terrível, tudo aquilo, ter conseguido trazer um debate mais aprofundado, mais sério, que era o que você estava procurando, não valeu a pena de certa forma? Claro que sim. Tanto é que eu nunca desdisse. Muitas outras pessoas chegaram a esse ponto de dizer, pô, eu cheguei em casa e fomos baseados, cara, ninguém tem nada a ver com isso. não, não, não foi, não, eu estava dizendo como se fosse, assim, né? E eu sabia que o importante era superar a barreira e discutir seriamente, assim, o desastre que é o monopólio do comércio de maconha pelo crime organizado. É muito pior do que todos os efeitos negativos que o uso de maconha em si tem ou pode ter, né? É uma coisa de proporção, assim. então eu achava super importante que a gente colocasse isso em debate. Então eu já tinha me ferrado mesmo, mesmo que não tivesse. Se era isso que eu queria, se era isso que eu pretendia, então vamos, vamos falar sobre isso. E aí muita gente, acho que não entende até hoje, mas muita gente, mesmo discordando, o que é totalmente honesto, verdadeiro, razoável, as pessoas podem achar que isso ia piorar, mas entendendo o que eu quis dizer, aí elas respeitavam uma opinião diferente da delas, sabe? Tinha uma ideia totalmente oposta da minha, se pudessem erradicar o maconha do planeta. Eu falei assim, então, mas isso não vai acontecer, não vai ser erradicado, então a gente vai deixar só o crime organizado cuidando dessa atividade, é muito pior, não tem concorrência, é só o crime quem domina esse tipo de comércio, né? Então foi bem interessante ao longo dos anos ver pessoas que tinham me abominado, se existisse, elas teriam postado, mas não era postagem na época, tinham me abominado e depois encontrar com elas, eu entendi o que você quis dizer, sabe? Meu, o coronel Ferrari, cara, e eu também entendi a posição dele, porque ele trabalhava numa clínica, ele tinha, mantinha uma clínica para dependentes, então ele convivia com a dor da dependência, das famílias dilaceradas e é horrível, o uso nocivo de drogas não é pouco nocivo, é brutalmente nocivo, então que ele tenha me olhado com horror, eu entendo, porque a convivência dele era com a dor, mas quando ele entendeu o que que eu estava dizendo, aí ele passou a respeitar, tanto é que um dia chamaram, anos depois, nos chamaram para um programa, o Super Pop, que não era famoso exatamente por debates equilibrados, era mais, se um debatedor gritasse com o outro, era lucro, tudo, né, o Ibope, então eles convidaram o coronel Ferrari e me convidaram também, e mais duas pessoas, assim, mas era na expectativa de que desse pau, entendeu, aí quando a gente chega lá e está para entrar no palco, aí o coronel, Sony! me abraçou, e falou assim, ai que bom que é você que está aqui, porque ele sabia que a gente ia discutir em termos educados e respeitosos, entendeu, ele também não seria chamado de, sei lá, reacionário e qualquer coisa desse tipo, entendeu, então com o tempo, assim, no dia seguinte, apesar de perder o emprego, mas naquela semana seguinte já tinha valido a pena, porque o motivo de eu ter concordado em expor um fato da minha vida que eu não precisava contar para ninguém era promover o debate, e o debate começou a ganhar mais espaço ali, começou a acontecer no Fala Que Eu Te Escuto, não só no Barraco MTV, entendeu? A gente ainda tem muita coisa para conversar, muito para falar. Ainda estamos nos anos 2000! então, a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui, para falar, mas a gente tem que fazer um rápido intervalo, então fique por aí que o SampaCast volta já! Sem palavras para esse programa de hoje com a Sonia Francine, né? Programa maravilhoso, fez parte da nossa juventude, né? Exato, exato. E se você quiser assistir essa e outras entrevistas que fizemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Exatamente, aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela e se inscreva, a gente te espera lá. Isso mesmo, esperamos por vocês no SampaCast. Até mais! Então, eu falei, não, eu preciso me preparar para viver essa indignação todo dia, não é só durante um programa, é o tempo todo, pessoas pensando de maneira muito diferente do que eu penso. Então, eu vou ter que encarar esse desafio oito horas por dia, sei lá quantas horas por dia. Então, eu não me preparei para a dinâmica da casa, mas eu estou vendo um projeto lá do governo que eu falei assim, gente, esse projeto é super bom, é super importante, a gente tem que votar. Aí eles olhavam para a minha cara, assim, sabe? Tipo, projeto do executivo, você vai vir aqui, tipo, problema do executivo, cara, a liderança de governo que lute para colocar o projeto do governo em pauta. Mas é bom o projeto? Olha, o pesadelo. Dois pesadelos do executivo, dois grandes. Subprefeitura, que é um lugar, cara, em que você tem todos, absolutamente todos os problemas do mundo. Não tem um que não ocorra no território de uma subprefeitura e bem perto ali de você. Você cria mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, em curto espaço de tempo, outras duas mil pessoas vieram para São Paulo em busca de acolhimento. Então, você está sempre atrás, você está sempre devendo, porque a gente nunca deveria ter se conformado com uma cena de uso a céu aberto, em que há tanta degradação humana, urbana, todas, todas as formas de degradação. Às vezes, tem uma certa romantização da Cracolândia, sabe? Uma vez, eu discuti com uma pessoa que disse que a Cracolândia é um espaço de liberdade. Você está brincando, né? O que a gente faz? A gente deixa a Cracolândia num lugar, bota lá na Armênia, cercadinha ali, onde não atrapalha ninguém? Não, aí a gente resolve o problema do morador e do comerciante, mas a cena de uso, as pessoas com dependência, as mães desesperadas querendo achar cadê meu filho, não, não, isso não. De volta com o SampaCast, hoje recebendo a secretária municipal de Direitos Humanos e cidadania, Soninha Francine. Secretária, a gente terminou o outro bloco, contando um pouco da sua carreira na televisão, como que foi tudo isso. Agora vamos vir um pouco para a política. Quando que começou isso? A gente já viu que você gostava, né, de... Do babado. Do babado. Já era contestadora. Já fazia política. É, já era contestadora, já levantava muitos temas. Como que surgiu essa vontade de entrar para a política e até esse convite, né? Foi do cúmulo da frustração, porque é isso, política sempre me interessou, em casa, desde pequena, minha mãe conversava muito com a gente sobre a ditadura, sobre a tortura, a censura. Eu peguei essa fase, assim, meu grupo de teatro amador teve de fazer uma apresentação especial para a Polícia Federal. Oxi. Para eles dizerem qual que era a faixa, se a peça ia ser proibida para 16, para 18, livre para todos os povos. Um grupo de teatro amador. Olha que absurdo. Dois censores da Polícia Federal assistindo o ensaio geral. Então, eu era revoltada no colégio, no teatro, na faculdade de cinema, também a gente movimentava tudo ali. Em trabalho voluntário que eu fazia, principalmente Heliópolis e Brasilândia, mas carregando o caixão da Amazônia em manifestação do SOS Mata Atlântica, sabe? Eu fazia tudo isso e estar na TV e poder fazer isso em outro nível era uma das razões pelas quais eu gostava tanto, gostei tanto de trabalhar em televisão. Era fazer reportagem, fazer debate, fazer denúncia. Bom, só que a frustração disso, do limite disso tudo, estava me deixando sem ânimo, sem vontade, quase deprimida. Porque aí você vai, faz uma reportagem, uma denúncia, sabe? A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, tudo ali. E não dava em nada, sabe? A coisa dos cartolas. Ah, o presidente da Federação do Espírito Santo era deputado federal e estava em licença remunerada da Câmara acompanhando a delegação da Seleção Brasileira num amistoso na África do Sul. E a gente pagando. Quando isso, na verdade, era uma troca de favores para ele continuar votando no Ricardo Teixeira como presidente da CBF. Então, você estava ali, sabe? Tudo. A licença publicada no site da Câmara Federal, remunerada, sabe? Sem perda de vencimentos, isso aqui. Fazia a menor diferença. Ou, por outro lado, a gente mostrava projetos sociais incríveis, baseados no esporte, que precisavam de quase nada para continuar existindo. E dali a seis meses o projeto morria, porque... E a gente achava que mostrando na televisão, pô, alguma coisa vai acontecer. Sim, claro. E não acontecia. Então, ir para a favela e dar aula de inglês, voluntária e tal. Nossa, as crianças estavam tão ferradas, cara, que era muito bom para elas terem aula de inglês, mas ter que pular o esgoto para vir para a aula ou parar de ir na aula porque a mãe arrumou um emprego, mas não tinha vaga na creche, então o mais velho tinha que cuidar do mais novo. Cara, isso estava me dando uma agonia, assim, paralisante. Aí eu falei, não, agora eu vou lá. Eu vou fazer... Eu fazia política aqui. Eu falava, não, agora eu quero fazer política lá. Quero ser vereadora. E aí eu era do PT, gostava sempre, sempre, PT, desde que começou, surgiu campanha, estrelinha, suplici, prefeito. Então, não tinha nem o... As pessoas me perguntavam assim, você vai ser candidata por qual partido? Eu, como assim por qual partido? Pelo meu. Eu não sabia que existiam cálculos, sabe? Sobre qual partido você teria mais chances de se eleger. Não imaginava isso. E aí, quando eu pensei, né, quero ser candidata pelo PT, o Alexandre Youssef era coordenador de juventude do governo Marta, já tinha ido nos meus programas, divulgar a semana da juventude e tal. E aí ele me convidou para uma pizza e cheio de, né, também cheio de dedos, assim, ele queria lançar uma ideia que ele sabia que ia me chocar em princípio, que era, você não pensou em sair candidata a vereadora? Eu falei, sim, eu quero! Ele falou, sério? Então, pera, vamos marcar uma reunião com o Italo Cardoso, que era o presidente do diretório municipal. E aí eu comecei a entrar nesse rolê, tendo sido militante e partidária a vida inteira, eu não tinha nenhuma convivência com a máquina do partido, sabe? Com a estrutura, orgânica do partido. Se me perguntasse como é que faz para ser candidata, boa pergunta. Não sei, onde é que eu me inscrevo, sabe? Então, fui lá, fiz uma entrevista com o Italo, que me perguntou, por quê? Você quer ser vereadora? Quais são as suas pautas? Quem você acha que é o seu eleitor? Eu, quem gosta de futebol, quem gosta de cultura, quem se interessa para o público jovem, quem é ambientalista. Fiquei pensando, né? Pessoas, a gente não dizia LGBT, talvez já fosse GLBT, mas no tempo da MTV era GLS. Sim. Então, né? Pessoas GLBT, pessoas interessadas em questões tais, assim. E aí ele falou, ah, legal, tá bom. Então, acho que vai dar para você ser candidata. oba, tá bom, mas ainda tem que... É, tem a convenção partidária. É assim. E foi assim, eu decidi que eu queria mais do que ser jornalista para ter mais impacto, mais do que ser voluntária, mais do que participar de manifestação, e ao mesmo tempo alguém do PT também achou que era uma boa ideia e assim eu consegui ser candidata. E como foi entrar na Câmara? Porque assim, tá, fez essa etapa, trocou a ideia, viu como é que era a máquina partidária, os processos, toda a campanha, a eleição, entra na Câmara e se depara também com uma série de processos, com outro mundo. Eu pensei que eu conhecia muito. Eu pensei que eu estava super preparada. Por quê? Eu sempre acompanhei a Câmara, desde que o Jânio era prefeito, eu acompanhava muito a Câmara Municipal. Luiz Erundina, Walter Feldman, sabe, eram vereadores. E eu sabia todos os jogos ali de como o Jânio tentava manipular a pauta da Câmara de modo a provar qualquer coisa. E eu ficava alucinada de raiva com isso, com o modo como isso funcionava, mas também eram outras regras. O Jânio dispunha de uma figura chamada decreto-lei, que era tipo medida provisória. Então ele mandava o decreto-lei para a Câmara, só que pior do que medida provisória. A medida provisória, se não for apreciada num determinado tempo, ela caduca, ela deixa de vigorar. Pelo decreto-lei, se ela não fosse aprovada num determinado prazo, ela era aprovada automaticamente por decurso de prazo. Então o que acontecia? A base toda do governo Jânio se levantava e saía do plenário todo dia, toda sessão, na hora da votação. Aí a sessão caía por falta de quórum. Transcorridos os 40 dias sem votar, virava lei. Virava lei. Eu li aquilo no jornal e eu ficava desesperada. Então assim, eu conhecia, eu conhecia as tramas. Também eu tinha feito um monte de debate com o ministro, secretário, deputado federal, tinha me enfrentado, confrontado, inclusive, no estúdio da ESPN, sabe? Eurico Miranda vindo pra cima de mim e eu respondendo a ele, sabe? Tensões diversas, uma mesa de barraco com tudo quanto é tipo de gente dizendo, não, travesti é uma aberração da natureza e uma travesti dizendo, oi? Eu sou um ser humano. Então eu falei, não, eu preciso me preparar pra viver essa indignação todo dia, não é só durante um programa, é o tempo todo, pessoas pensando de maneira muito diferente do que eu penso. Então eu vou ter que encarar esse desafio oito horas por dia, sei lá quantas horas por dia. Então eu não me preparei pra dinâmica da casa em que o debate de ideias não acontece todo dia o tempo todo também. Tem um jogo de tabuleiro, de posicionamentos, de espaço, que eu não fazia a menor ideia, a menor ideia. Então, muitas vezes, o que está em disputa não é o texto da lei que está em pauta, mas um cenário, um contexto, outro. né? Então assim, olha, governo, sabe esse seu texto aqui? A gente não vai votar enquanto não resolver aquela outra questão. Isso pra mim foi totalmente diferente do desafio para o qual eu tinha me preparado, porque assim, não, mas eu quero discutir o texto. Não. enquanto o governo não revogar aquele decreto que dispõe sobre tal coisa, ninguém vota nada. Eu, mas, mas, meio ambiente. Então a gente não estava discutindo meio ambiente. A gente estava num confronto de posições, de forças, de espaço do legislativo com o executivo. Então eu sofria uma barbaridade, assim. E mesmo a dinâmica interna da casa, porque aqui a gente está falando da dinâmica legislativa e executiva. Então, eu não acho que a gente deva se conformar completamente com isso. Com o fato de que o conteúdo vem depois do contexto. O contexto é, claro, você não tem como ignorar o contexto. E se você tem, dispõe de mecanismo, mecanismos para pressionar o governo, assim, é do jogo, legítimo. Mas ainda assim, o conteúdo em si fica muito, 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 muito. Em décimo lugar. Sabe? Na hora de a gente se reunir no colégio de líderes e montar a ordem do dia. Então eu estou lá vendo um projeto do executivo que eu falo, nossa, super importante. Estou falando do primeiro mandato, Segundo eu já tinha aprendido. Mas eu estou vendo um projeto lá do governo que eu falo assim, gente, esse projeto é super bom, é super importante, a gente tem que votar. Aí eles olhavam para a minha cara, assim, sabe? Tipo, projeto do executivo, você vai vir aqui, tipo, problema do executivo, cara. A liderança de governo que lute para colocar o projeto do governo em pauta. e eu, mas é bom o projeto, sabe? Então eu fiquei, foi um choque, esse é o problema. Quando você já sabe o que você vai enfrentar, você tem uma, você veste uma determinada armadura. Mas eu não imaginava que era desse jeito. E também algumas coisas foram dando errado e resultaram certo por causa da minha postura ET, sabe? Então teve um caso que era a eleição de presidente das comissões. E os presidentes das comissões são decididos num acordo que envolve todas as lideranças de todas as bancadas. É isso, é uma correlação de forças, né? Então não, a CCJ vai ser alguém do governo, Finanças vai ser o maior partido da oposição. Então é assim que funciona. E as outras comissões vão ser distribuídas conforme o espaço de cada um. Também não imaginava que era assim. Para mim, a comissão se reunia e as pessoas votavam. Eu voto na Carol para presidente. Eu não sabia que a Carol já estava escolhida. E aí, na reunião da bancada, informaram assim, bom, a Soninha vai para a comissão de administração e eu já fiquei super broxada porque eu tinha certeza que eu ia ou para a educação ou para a saúde. Saúde, acho que era saúde, porque saúde também tinha uma série de outras questões. Mulheres, né? E era certo, era garantido que eu ia... Eu pensei que eu podia escolher. Não, não. A Soninha vai para a comissão de administração, que não era assim uma comissão com muita disputa, né? Já assim, não, na educação não. A educação tem a Claudete e tem mais não sei quem. Não tem lugar para você na educação. O PT só tem duas vagas na educação e as duas são de quem já estava aqui antes. Aí, comissão de administração, olha, o presidente da comissão de administração vai ser este vereador aqui, que era um vereador com quem eu acho que eu não concordaria em nunca nada. Assim, depois você vai descobrindo que também não é assim a vida. Que mesmo aquele vereador com quem você imagina que nunca vai concordar em nada, você fala, concordo. e ele concorda com você da maneira mais surpreendente, assim, né? Como todo mundo cansa de dizer, não é preto no branco, não é caro ou coroa, tem uma porção de nuances. Então, também, eu fui aprendendo a compreender as diferenças no segundo mandato. No primeiro mandato, eu não me conformava. E aí, aquele vereador era alguém com quem eu tinha tido embates por causa da CBF, sabe? Era um vereador com quem, assim, eu tinha choques de opinião em todos os assuntos possíveis. Eu nem sei se teria sido diferente no segundo mandato, mas naquele momento, para mim, era inimaginável eu votar naquele vereador para presidente da minha comissão. E aí, a bancada, mas tem acordo, é o partido dele quem vai presidir essa comissão. E o partido indica quem eles bem entenderem. Eu falo assim, mas, 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 como é que eu vou explicar para o meu eleitor que eu elegi este vereador para ser presidente da minha comissão, uma pessoa que defende coisas que eu não concordo ou abomino. Aí, na reunião da bancada, ficou assim, bom, você não vai votar nele? Eu falei, não vou. Aí, cria um clima horroroso, assim, né? Porque foi feito um acordo, tudo. Aí, para solucionar o acordo, o Arcelino Tato, que teria vaga na CCJ, portanto, uma das comissões mais importantes, decisivas, prestigiadas, o Arcelino Tato com um cavalheirismo e uma disposição incrível. Ele falou assim, tá bom, a CCJ, o combinado é que o presidente vai ser tal, tudo bem para você? Tudo, tudo bem. Então, eu fico na administração, a Soninha vai para a CCJ. eu estava na comissão menos disputada e eu fui parar na CCJ por um gesto conciliador do Arcelino Tato. Então, eu fui aprendendo como é que é essa dinâmica, era tão importante não criar problema para a bancada naquele momento e não criar um constrangimento que aí não seria com o vereador, seria com o partido dele, não seria com o partido dele, seria com todo o bloco do qual o partido fazia parte. Então, um outro vereador com 200 anos de mandato, cara, o Arcelino está na lei orgânica. É verdade. Sabe, o cara fazer esse gesto, abrir mão do lugar dele na CCJ em nome de uma harmonia coletiva, então, eu fui descobrindo a importância da correlação, de forças. Eu não fazia ideia que isso era preponderante em relação aos temas em si, entre si e com o executivo. Então, cara, foi muito sofrido para mim, foi muito surpreendente, foi muito... Aí, assim, ela se isola. Eu não tinha a menor intenção de me isolar, mas eu não conseguia me sentir contemplada em nenhum arranjo coletivo, e aí, terminou o mandato, não quis nunca mais ser vereadora, nunca mais. Assim, não, nunca mais. Aí, depois de oito anos e depois de ter passado inclusive pelo executivo e também abrir a mente sobre coisas que a gente pensa do executivo no legislativo, e aí, quando você está lá, você fala, não, não é só uma questão de vontade política, é um monte de coisas. ter passado pelo executivo e aí olhar o legislativo de uma outra maneira, aí depois de oito anos eu falei, não, agora eu estou com vontade, eu quero ser vereadora de novo. E aí, eu vim, me elegi para o segundo mandato e aí eu gostei muito de ser vereadora. Gostei muito, foi muito legal. Aí eu quis me eleger de novo, estou acacetada, uma votação ridícula, pavorosa. Agora que eu queria, e aí eu não consegui me reeleger, mas como é comum na minha vida, quase tudo que eu queria deu errado, eu amo ser secretária de Direitos Humanos e Cidadania. Amo. Eu estou aqui me distraindo, porque estou com problema até as tampas. Eu imagino. Até as tampas. mas como é bom você ter possibilidades reais de trazer respostas para os problemas gigantescos da cidade. E durante o seu segundo mandato, durante o governo Dória, você foi secretária municipal de assistência social também, né? Olha, o pesadelo. Dois pesadelos do executivo. Dois grandes. Subprefeitura. Sim. Que é um lugar, cara, em que você tem todos, absolutamente todos os problemas do mundo. Não tem um que não ocorra no território de uma subprefeitura e bem perto ali de você. E você dispõe de muito poucos recursos para recursos de autoridade, de competência e recursos financeiros. Mas mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, subprefeitura não faz obra da Sabesp. Sabe? Subprefeitura não constrói viaduto. É uma obra de outro porte, de outra responsabilidade. Resolução de conflitos, sabe? Entre comerciantes, comércio ambulante. Então, é um baita desafio, mas também é um lugar que você aprende na marra a resolver os problemas recorrendo a outras instituições. Então, você vai lá na Sabesp, seguinte, sabe? Você procura a Casa Civil do Governo do Estado para falar, vamos destravar esse poupa-tempo? Onde é que parou? Então, você vai descobrindo que você precisa, no governo, ser ativista. Tá. Você está no executivo, mas as coisas só são executadas se você agarrar, sabe? Se você for atrás. Porque todo mundo tem pilhas de coisas na sua mesa, todo mundo tem toneladas de problemas, e você precisa ir lá chamar a atenção, tipo assim, Sabesp do céu. Esse encanamento aqui foi feito lá na gestão Maluf e está incompleto até hoje. Pelo amor de Deus, a gente precisa conectar isso aqui no outro lado da rede que tem uma linha de trem no meio. Então, é uma obra complicada, caríssima, mas ela é urgente. Então, mobiliza aí o que tiver que mobilizar. Então, esse trabalho de persuasão é muito mais efetivo do que a autoridade de que você dispõe. A autoridade abre espaço na agenda. Oi, eu sou subprefeita da Lapa e eu preciso falar com alguém da Secretaria de Gestão responsável pelo Poupa Tempo. E aí, essa porta se abre. Mas se você não for lá... Não vai. Não vai. Não vai. Não anda. Não anda. Até eu digo para as pessoas, quando eu tenho alguma responsabilidade na minha mesa, eu falo assim, me pressiona daqui a uma semana. Me lembra. Me cobra. Porque é isso? A minha mesa está cheia de problemas, de decisões a serem tomadas e tal. E a Secretaria de Assistência Social, naqueles três meses, na gestão Dória, também foi uma experiência terrível. Seria terrível, de qualquer maneira, estar à frente da assistência social. Cara, aquilo é um desafio, eu garanto para vocês, maior do que um Ministério de Desenvolvimento Social. Porque é uma pressão, é uma demanda impossível. é uma demanda interminável. Interminável. Você cria mil vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua, em curto espaço de tempo, outras duas mil pessoas vieram para São Paulo em busca de acolhimento. Então, você está sempre atrás, você está sempre devendo, você não consegue nem o tempo de trabalhar na proteção básica, na promoção de direitos humanos, de assistência social, de renda, de saúde, para evitar que as pessoas venham para a situação de rua, que é o ideal, é o certo, é o que a gente mais quer fazer, porque você está sempre, está sempre na emergência. É sempre, não é uma emergência, ah, tem uma emergência porque teve um incêndio, teve um incêndio, agrava a emergência. Teve uma emergência porque inundou um bairro inteiro da Zona Leste. é uma emergência, mas é todo dia emergência, todo dia, milhares de pessoas precisando de acolhimento, milhares de pessoas precisando de reforço para se alimentar, milhares de pessoas sendo vítimas de negligência, de abandono, de violência doméstica. Então, a assistência social é uma jamanta com uma responsabilidade gigantesca, mas tendo que navegar numa viela. Nossa. Sabe? Porque ela só tem também, é só isso que ela pode fazer. O resto depende, cara, depende da guerra na Ucrânia, depende do conflito étnico em Angola, depende da ditadura na Venezuela. São muitos fatores incidindo sobre a vulnerabilidade das pessoas e você só tem a jamanta na viela ali. Sabe? Você não consegue inovar, você não consegue deixar de carregar aquela carga, você queria estar de bicicleta, cobrindo muito melhor o território de um jeito mais saudável, sustentável, produtivo, efetivo, econômico. Mas não dá. Você precisa entregar uma carga de serviços enorme e aí a vielinha vai estreitando e você nem consegue chegar em todo mundo. Então, seria difícil de qualquer jeito. E tinha, por parte do Dória, uma ansiedade de resolver os problemas em curto prazo. E algumas pessoas diziam para ele que era eu quem não era capaz. Ah, ela é política, ela não tem a pegada da gestão, sabe? Ela tem o coração mole. Uma loucura, assim, que eu não conseguia fazer com que não tivesse nenhuma pessoa em situação de rua ao longo da 9 de julho é porque falta gestão ou porque ela casou com uma pessoa em situação de rua. Então, ela não vai ter o que precisa, sabe? Para que as pessoas saiam da rua. Então, foi, assim, um desafio gigantesco, uma expectativa irreal e sabotagem. Sabotagem das pessoas minando o que vinha sendo construído, por um lado, minando, tipo, não querendo que desse certo e ainda por cima dizendo que a gente não estava fazendo nada para alcançar o objetivo. Então, assim, três meses ficou insustentável. Na verdade, com dois, um mês e meio já estava insustentável, mas eu continuei tentando, achando que era possível. Até que chegou uma hora que ficou claro que não era possível, mas eu decidi também que eu não ia pedir para sair. Eu não ia. Eu não queria sair. Eu ia ser saída. E aí fui. Chegou o dia que o Dória me chamou para uma conversa e tal e falou que não tinha... Que realmente meu lugar era no legislativo, porque eu era uma pessoa mais da política, né? Porque eu não tinha tanto perfil da gestão. Falei, minha vez de falar. Ah, eu não tenho o perfil da gestão? Na superfeitura, eu fiz isso, 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 aquilo e aquilo. Na superintendência de trabalho artesanal nas comunidades, eu dobrei a receita da Sotaco de um milhão e meio para três milhões em um ano e reativei cursos que estavam parados a não sei quanto tempo, tal, tal, tal. Na Esmades, eu estava cuidando disso, 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 disso e daquilo, porque Esmades é muito mais do que população em situação de rua. E, em relação à população em situação de rua, eu pedi para fazer isso e a outra pessoa lá foi lá e desfez o pedido. Tipo, estou elaborando um termo de referência para fazer um edital de chamamento e a pessoa foi lá e barrou e falou, não, o que vocês estão fazendo? Não é para fazer isso, não. Tipo, sabotagem. Uma coisa interna mesmo, assim, de minar o trabalho dentro da secretaria, minar junto ao prefeito e minar internamente. Então, quando ele me chamou para dizer que eu ia sair, foi bom ter falado tudo o que eu estava tentando falar há meses. E aí, a gente fez um acordo lá entre nós, que eu falei assim, posso me dar dez dias para eu arrematar e passar a bola? E ele, tudo bem, eu tenho uma viagem agora, vou para a Coreia. Quando eu voltar, a gente anuncia a sua saída. Beleza, aí voltei, contei primeiro para as pessoas mais próximas, que era para não desmoronar tudo de vez, né? E a gente correu com o que dava para correr e aí, quando ele voltou, ele me procurou, eu falei assim, vamos anunciar, né, juntos, não. Ele falou assim, me manda uma mensagem, né, entregando o cargo, dizendo que você entende que você tem mais a contribuir no legislativo e tal e eu aceito. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não pedi para sair. não, mas não é melhor assim? Eu falei, não é verdade. Então, não, não é melhor. Eu não estou, eu não estou voltando para a Câmara porque eu quero, você me mandou embora. Então, você vai, então, você vai dizer que me demitiu. E aí, foi, né, a gravação daquele vídeo, ele queria entrar ao vivo, eu falei, não, por que não? Eu falei, ah, não sei, não sei se eu vou chorar. Por que você choraria? A desconexão, assim, total, né? E eu falei, porque eu estou triste, eu não estou feliz que eu não consegui, né, fazer o trabalho e tal. Ele, não, imagina, mas isso é você, você é assim, você é verdadeira, então, beleza, vamos lá, mas tudo bom, você prefere e vamos fazer gravado. E aí, a gente gravou o vídeo em que ele anuncia que eu estou fora e passa para mim, né, e eu falo, olha, sim, vou voltar para a Câmara, afinal, foi isso que eu quis fazer, né, eu me candidatei a vereadora e tal, e com certeza, eu posso ser uma vereadora melhor do que eu, era por ter passado por aqui, por ter de novo conhecido o Executivo, né, de um lugar difícil, então, eu, por ter passado aqui, queria ter ficado mais tempo e tal, mas eu vou conseguir ter um mandato melhor do que seria. E aí, o vídeo foi vazado para alguém da Folha, para a Mônica Bergamo, se não me engano, e ela publicou, tipo assim, extra, extra, pare as rotativas, e colocou só a parte que ele fala, sequer eu tenho a palavra no vídeo que circulou, ou seja, eu só fiquei lá com uma cara de idiota do lado do Dória, ouvindo ele me mandar embora, e aí foi uma reação das pessoas, muitas solidárias a mim, mas até mais indignadas com ele do que era o caso, entendeu? Porque é isso, ele me chamou para, junto, para a gente mostrar que, ó, sem mágoa, sem ressentimento, não deu certo, tudo bem, sabe a festa do divórcio? Então, ele falou e eu falei também, mas a parte que eu falei não passou, entendeu? Não circulou. Então, foi um vídeo de constrangimento mais ainda do que estava sendo de verdade por causa disso, eu só fiquei lá, parada, dois de paus, ouvindo o prefeito falar que eu estava demitida. então teve, assim, esse vídeo é ruim, assim, porque, é isso, deixou pior do que era, não era uma situação legal, mas o fato de eu nem ter tido direito a falar, me tornou mais ridícula, e o Dória mais, sei lá, insensível, não sei, tudo bem, mais um, mais uma desventura para a série. E já trazendo até para uma questão mais atual, que dialoga com a sua passagem na assistência social na época e hoje no Direito dos Humanos, a gente tem, eu não gosto, eu sou favorável a não chamar de Cracolândia porque a gente está normalizando algo que não é para normalizar, mas a gente tem essa região que é conhecida como Cracolândia, que já era um problema antigo, já era um problema que vinha de antes de décadas e que está voltando. Como você, secretária, enxerga a atual situação daquela região hoje? E se tiver a solução, a pergunta de um milhão, então não, mas como atuar lá? Como está sendo a atuação lá? Olha, o que desencadeou essa nova onda de repulsa à Cracolândia foi o fato dela não estar mais lá confinada à Rua Elvesse e à Rua dos Gusmões e de Inobueno. Porque a gente nunca deveria ter se conformado com uma cena de uso a céu aberto em que há tanta degradação humana, urbana, todas, todas as formas de degradação. Às vezes tem uma certa romantização da Cracolândia, sabe? Uma vez eu discuti com uma pessoa que disse que a Cracolândia é um espaço de liberdade. Você está brincando, né? Não é essa liberdade que eu desejo para as pessoas. O que ele quis dizer com isso? Na quebrada, se o cara usa crack e aí ele vai perdendo o controle de si mesmo e aí ele rouba uma coisa daqui, rouba uma dali, bate a carteira dali, ele é punido e não é nem pela polícia. Entendeu? Ele é julgado, ele é agredido, ele é eliminado, ele é esculachado, ele é odiado. Então, uma pessoa que tem esse quadro de dependência de crack que faz uso nocivo, ele vem para a Cracolândia. Porque na Cracolândia ele está seguro. Entendi. Então, a pessoa que foi rejeitada lá do fundo da quebrada, na Cracolândia ele sobrevive, entendeu? Faz um corre dali, faz um corre daqui, para usar pedra ele vende umas ali, uma é dele, sabe? Mas assim, chamar isso de espaço de liberdade, não, amigo, qual é o seu parâmetro? Então, tem uma certa romantização da Cracolândia. Eu entendo por um lado, assim, se você frequenta a cena de uso, você se afeiçoa pelas pessoas. Você, isso é uma coisa que todo mundo, eu falo para as pessoas, cara, você já foi na Cracolândia? Vai. Porque você vai ficar devidamente chocado com algumas coisas, como deveria, a gente não pode realmente normalizar pessoas jogadas, sentadas na calçada, fumando ali, imundas, sabe? Então, mas é isso, você vê a pessoa, você não vê um bolo de coisas, sabe? Então, você vê a pessoa, aquela pessoa um dia está de bom humor, está super afetuosa, outro dia ela nem te conhece, outro dia ela te xinga e fala, some daqui, mas você enxerga pessoas. Mas nem por isso a gente deve achar que a cena de uso é um espaço que pode ser perenizado, sabe? Não, deixa a cena de uso lá. e um pouco que vinha acontecendo era assim, deixa a cena de uso lá, ela estava meio confinada num perímetro que só incomodava quem estava ali. E se você já sabe que está ali, você contorna, entendeu? As crianças vão para a escola, fazem um caminho maior, vão para o centro de atendimento ali da saúde, na Notman, faz outro caminho. Aí vieram as apurações policiais, decisões da polícia, não decisões da prefeitura, a prefeitura é comunicada e olha lá, sabe? Quando a gente fica sabendo de véspera que vai ter uma grande operação, é assim, obrigada por me avisar, a gente vai lá fazer o que a gente puder para liberar, né, as pessoas e tal. Mas em geral, a gente não fica nem sabendo. Então, a polícia foi, resolveu fazer várias operações, né, contra o crime de tráfico e operações assim, baseadas em horas de imagens captadas, identificação das pessoas, ordem judicial, autorização judicial, sabe? Agora, não tem como você entrar no meio do fluxo e prender, né, criminosos sem criar todo um tumulto. Ainda assim, olha, é de se admirar que houve essas operações grandes, muito efetivo policial, o helicóptero, tudo, e não teve uma bala perdida. Impressionante, assim, mas a cena de uso entra em polvorosa. E, além disso, começaram a, começou a haver investimentos naquele quadrilátero, tipo, habitação, moradia popular, é, outros tipos de equipamentos públicos, o hospital Perola Bainton, né, ali adiante. Então, esse, essas novas edificações, essa nova população que foi chegando, também foi, já não era mais um lugar onde só vai quem quer, só vai quem é da assistência social, da saúde, da redução de danos e usuário. Não, passou a ser um lugar com mais circulação de gente, gente morando no prédio e ouvindo, tipo, pancadão a noite inteira, anúncios de drogas. Então, quando o fluxo saiu daquele perímetro ao qual estava circunscrito, você tinha ali quatro mil pessoas e hoje você tem, sei lá, mil, mas, gente, mil pessoas. Por um lado, se, assim, tem gente que fala, caraca, não acredito que aqui era uma Cracolândia e hoje é uma rua, uma praça, mas, por outro lado, essas mil, quinhentas, sejam duzentas pessoas, elas estão ali do lado da Santa Efigênia, caos. Aí elas vão para um outro lugar, um pouquinho mais para lá, caos. Então, causa muito sofrimento. As pessoas da cena de uso não estão bem, não estão em liberdade, não estão em condições dignas, desfrutando do seu direito, não, não. Mas a gente não pode, também, ignorar o sofrimento de quem mora, de quem leva o neto na escola, de quem tem um negócio ali né? Então, por um lado, a sociedade tem que compreender, assim, eu compreendo a dor do comerciante e do morador, mas, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente deixa a Cracolândia num lugar, bota lá na Armênia, cercadinha ali, onde não atrapalha ninguém, não. Aí a gente resolve o problema do morador e do comerciante, mas, a cena de uso, as pessoas com dependência, as mães desesperadas, querendo achar, cadê meu filho? Não, não, isso não. Então, o que é possível fazer e efetivo? Tem que ter toda uma estrutura de pronto atendimento. Na hora que a pessoa precisa de um acolhimento socioassistencial, na hora que ela precisa de um banho, na hora que ela precisa dormir, e essa hora pode ser meio dia, a gente tem que estar de prontidão para abrir essa porta para a pessoa, porque é essa primeira porta que ela vai entrar e sair, e vai entrar, e vai sair, e vai entrar, e vai sair, a gente tem que estar preparado para isso, senão também tem uma disputa de qual é o método melhor. O método melhor é aquele que não tem recidiva, né? Seu amigo não existe, cara. Não vem me dizer que a internação não funciona porque o cara foi internado seis vezes. Pode ser que a internação não funcionou, porque quando ele saiu da internação, a gente não tinha porcaria nenhuma para oferecer para ele e ele voltou para o fluxo. Não é que a internação em si, ela pode ser indicada, pode não ser, mas concluir que assim, não, internação não funciona, é uma bobagem. Ou, por outro lado, concluir, não, redução de dano, não, depende, são alternativas terapêuticas individuais. Tem coisa que se trata com internação, tem coisa que não, vale para pneumonia, vale para qualquer doença, tem coisa que precisa internar, tem coisa que não precisa. Então, você tem que ter uma pronta resposta, com várias ofertas, que comecem a fazer com que a pessoa se veja num outro lugar que não ali na sarjeta, entre iguais ali, está todo mundo na merda, né? Então, um repertório maior. Tem que ter um lugar para o cara se jogar e dormir ao meio dia. Quando ele está fritando depois de 72 horas usando pedra sem parar. Então, você precisa abrir mais portas hoje, já melhorou muito o número de portas disponíveis. mas, ainda assim, elas não são tão flexíveis quanto precisariam ser. Então, você tem muito mais CAPS, você tem o serviço de cuidados prolongados, você tem o SEAT 2, que é uma primeira etapa de tratamento com acolhimento, assistente social trabalhando ali juntinho com a saúde. Você tem o SEAT 3, que é para o cara que já está, que era o que, na época do Haddad, era chamado de hotel social. É isso, é um hotel com uma estrutura fabulosa para quem saiu da internação e não pode voltar para o fluxo, sabe? Ou para quem conseguiu se organizar, mesmo sem internação, frequentando o CAPS. Então, você tem hoje um número muito maior de ofertas e uma variedade maior de ofertas, mas ainda falta um pouco mais de flexibilidade nessas ofertas, porque aí, você vai passar lá agora, tem um monte de gente largada no chão, desacordada, não está nem dormindo, está desmaiado, está desacordado, está embriagado, porque o álcool é um problema de altíssima prevalência na rua, inclusive na Cracolândia, né? Então, falta um pouco disso, mas a gente caminha nessa direção. Mas, não é de sexta para sábado, não é de domingo para segunda, não é de janeiro para fevereiro, não é de 2022 para 2023. A gente não pode simplesmente pegar as pessoas todas, botar num caminhão e falar, vai todo mundo para o hospital agora! Não, vai todo mundo aqui para esse centro de acolhida! não podemos, não é assim que funciona, mas tem saída sim para cenas de uso e a gente pode usar os exemplos de outros lugares que também lidaram com cenas de uso terríveis, de metanfetamina, de drogas também devastadoras, destruidoras, e ofereceram isso, alternativas mais flexíveis. Tem um ditado tibetano, eu sou praticante budismo tibetano, e o budismo trata de você treinar e domar a sua própria mente, senão o resto não vai, entendeu? Eu vou querer mudar você! Não, você não consegue, você pode mudar a si mesmo. E aí tem uma metáfora que os mestres contam que é assim, você tem um cavalo selvagem, não adianta você botar ele num estábulo apertadinho, você primeiro tem uma área grande cercada, aí ele corre, 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 aí com o tempo ele se acostuma com aquele espaço, aí você pode ir reduzindo, isso não é até para a nossa mente, e é isso, cara, a mente das pessoas, você não pega alguém que vive no fluxo há meses ou há semanas e, não, vem cá, você vai aqui para o albergue, você vai aqui para o hospital, você vai ali, você vai voltar para a sua mãe, agora, dali uma semana sua mãe amada, querida, que não via a hora de ter o filho de volta, ela vai te botar de volta para a rua, porque não é fácil, então, não, não é fácil, diminuiu muito o número de pessoas na cena de uso da região central, muitos esquemas super violentos foram desmontados, armas, verdadeiras bases de crime organizado pesado, não é a venda de pedra lá no asfalto, é muito pior do que isso, mas continua sendo um problema complexo e a gente não está inerte, a gente está procurando muitas alternativas, porque tem jeito sim, só não podemos achar que três meses se acaba com a Gracolândia. Secretária, infelizmente, a gente está chegando no finzinho do programa, a gente tem pouco tempo, não é, Dani? Só que chegou o nosso momento do ping-pong com perguntas e respostas rapidinhas, exatamente. qual o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? O Centro Velho, adoro aquelas ruas e atendem tudo, tem o Centro Cultural Banco do Brasil, tem prédio, tem boteco, tem... adoro. E se São Paulo fosse uma palavra, qual que seria? Trampo. E se a política fosse uma palavra? Teatro? Não, não, vamos pensar melhor, se política fosse uma palavra, avanço, porque sem política e barbárie. Qual o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Um lugar que as pessoas se sintam bem andando em qualquer rua. Andando. Em qualquer rua. E se você pudesse voltar no tempo e encontrar a Soninha Jovem, qual seria o conselho? Calma. E uma dica cultural que você possa deixar para quem está nos acompanhando? Falar uma acessível para qualquer um que esteja acompanhando de qualquer lugar. A gente falou em Gibi, no começo, no primeiro bloco. E eu quero sugerir três quadrinhos, três álbuns incríveis de quadrinhos que dizem muito sobre o mundo que a gente vive. Um chama Maus, M-A-U-S, Ratos, que trata das reminiscências de um homem judeu que esteve em campos de concentração. É de arrepiar. O outro é Persepolis, que conta a história de uma menina no Irã passando pelas transições da ditadura Reza Parleve para os ayatolás. E o outro é Contos de Nova Iorque, do Will Eisner, que mostra uma Nova Iorque também tão desanimadora, tão desanimadora. E aí você olha para aquilo de conflitos, de injustiças, de violência, de barbaridades. E Nova Iorque se tornou o que se tornou. Então é um pouco alentador quando você olha as coisas muito detonadas. Você fala, nossa. Aí você fala, não, é uma etapa. É uma etapa. Tem como ficar diferente. E agora, rapidinho, pretende-se candidatar novamente a vereadora? Não. Mas a minha vida é cheia de mudanças de ideia. Mas agora não, não pretendo ser vereadora de novo, não. O trabalho na secretaria já está puxando bastante, né? Ah, e o executivo é o tempo todo. Não é, tipo, quando a gente entrar num acordo, a gente vai discutir esse assunto na sessão extraordinária da quarta-feira que vem, sabe? Você não tem um calendário. O calendário é a vida de todo santo dia. Não tem disputa de tabuleiro, sabe? É em campo, é para valer. E eu sofro, mas eu gosto muito disso. Secretária, espero que você tenha gostado. Vai ter parte 2, porque tem muita coisa que a gente precisa falar da secretaria, mas espero que tenham gostado. Ah, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. É maravilhoso. Adorei. Me senti muito bem aqui. Gostei mesmo. Parabéns. Está feito o convite, então, para a parte 2. Está bom. E é isso, né, Carol? Obrigado também. Obrigada a você mais uma vez, Dani. É isso. Mas esse foi mais um SampaCast. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no canal da Câmara no YouTube, também nas nossas redes sociais. Não perca os outros programas, tudo também no portal da Câmara. E a Rede Câmara São Paulo. Eu sempre erro esse final e a gente vai manter, porque é legal. É a estética do erro. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.